Abusa não, caba não mundão, quer explodir, ai que saudade do bonde gritando Uva me invadi, abusa não, caba não mundão, quer explodir, ai que saudade do bonde gritando Canta, canta, abusa não, caba não mundão, quer explodir, ai que saudade do bonde gritando Uva me invadi, abusa não, caba não mundão, quer explodir, ai que saudade do bonde gritando Anda, anda! Ufa me bate! Somos tão bolado! Ufa me bate! Somos tão bolado! Ufa me bate! Ufa me bate! Abusa não! Cavarão mundão! Quero explodir! Ai que saudade do pão de gritando! Ufa me bate! Abusa não! Cavarão mundão! Quero explodir! Ai que saudade do pão de gritando! Abusa não, lava não mundão, quer explodir Ai que saudade do bonde gritando, uva me invadir Abusa não, lava não mundão, quer explodir Ai que saudade do bonde gritando, canta, canta Uva me invadir, uva me invadir, uva me invadir São botão bolado Uva me invadir São botão bolado Uva me invadir Ai que saudade do bonde gritando, uva me invadir É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei É o comando, é o comando DJ, DJ, DJ É o comando, é o comando Por enquanto eu aqui sou a lei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O gato é preto, a chapa é quente e o comando é vermelho E se o gato passar, não se assuste não Se a chapa esquentar, é cobrança irmão E se tu quer jogar, vê se joga no espelho O gato é preto, a chapa é quente e o comando Vem, vem, vem O bonde é do espelho, o gato é preto, a chapa é quente e o comando é vermelho E se o gato passar, não se assuste não Se a chapa esquentar, é cobrança irmão E se tu quer jogar, vê se joga no espelho O gato é preto, a chapa é quente e o comando Vem, vem É papi É papi Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o terror do lado B Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o perro do lado B Pega geral Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o terror do lado B Pega geral Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o perro do lado B Pega geral Copa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o perro do lado B Copa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o perro do lado B Copa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mapoa Pode vende a R15 de granada ou de PT Empado e mapoa é o perro do lado B Pega geral 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 O que é isso? Demoreu, demoreu, demoreu mais a bala Demoreu, demoreu, demoreu mais a bala Demoreu mais a bala Demoreu mais a bala Demoreu, demoreu, demoreu mais a bala Demoreu, demoreu mais a bala O baile é nosso, que eu vou dar mais amante Valeu, valeu, valeu Vamo puxar aí, ó Prepara o carro bomba que o terror chegou Bondi 182 Alagoa no Predador Quem manda? Bondi 182 Alagoa no Predador Vamo puxar aí, ó Bondi 182 Alagoa no Predador Quem manda? Vamo puxar aí, ó Prepara o carro bomba que o terror chegou Bondi 182 Alagoa no Predador Prepara o carro bomba que o terror chegou Bondi 182 Alagoa no Predador Vamo puxar aí, ó Bondi 182 Alagoa no Predador Prepara o carro bomba que o terror chegou Bondi 182 Alagoa no Predador Prepara o carro bomba que o terror chegou Bondi 182 Alagoa no Predador Vamo puxar aí, ó Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o terror do lado bem Vamo puxar aí, ó Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o perro do lado bem Vamo puxar aí, ó Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o terror do lado bem Vamo puxar aí, ó Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o perro do lado bem Vamo puxar aí, ó 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 Pega geral Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o terror do lado bem Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o perro do lado bem Tropa de elite que é ruim de aturar Largo da preguiça, empado e mafoa Pode vir de AR15, de Granado ou de PT Empado e mafoa é o perro do lado bem Pega geral Pega, 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 pega geral 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 geral Pode de amigo derrubar o quadrão Santa fé São Pedro tá entre a Santos Dumont Pode de amigo derrubar o quadrão Santa fé São Pedro tá entre a Santos Dumont Pode de amigo derrubar o quadrão Santa fé São Pedro tá entre a Santos Dumont Pode de amigo derrubar o padrão Santa fé São Pedro tá entre a Santos Dumont Santa fé São Pedro tá entre a Santos Dumont Pode de amigo derrubar o quadrão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.